Música Boa noite! Aconteceu no sábado a terceira edição da Corrida e Caminhada das Mulheres, promovida pela Associação de Corredores Valente. O evento reuniu cerca de 60 mulheres. Já estava tudo pronto esperando por elas. E os homens são na ajuda, afinal a corrida era das mulheres. A terceira Corrida das Mulheres, organizada pelo atleta Renê Jerônimo, foi um sucesso. Com inscrições limitadas, as 60 mulheres compareceram aqui no Projeto Tamar para participar da Corrida e Caminhada em homenagem a elas. E claro, a equipe feminina do Sistema Golfinho de Comunicação também veio participar. O alongamento foi necessário e o organizador, seu Renê Jerônimo, fez questão de puxar. Música Olha, esse é o terceiro ano que nós fazemos, junto com a administração, o governo do estado, fazemos essa corrida. Vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, muito embora tenha acontecido no dia 8, mas estamos aqui comemorando porque o Dia da Mulher é todos os dias. Mas a comemoração da época é hoje. Onde nós vamos correr junto, as mulheres correm na frente, os homens correm atrás. Onde as mulheres caminham na frente, os homens caminham lá por trás. A expectativa para mim é ótima, né? Depois que eu vejo todo mundo de rosa aí, mulheres que eu nunca tinha visto em nenhuma prova nossa, e hoje eu estou vendo essa quantidade de pessoas, para mim é maravilhoso. Depois de aquecer, chegou a hora da corrida. Foram dois percursos, 3 e 6 quilômetros. No principal e mais concorrido dos 6 quilômetros, venceram em primeiro lugar Regina Ventura, em segundo Janaina Barbosa, e terceiro Franci Araújo. E aí